Olá, meus queridos, a paz do Senhor, bom dia, nós estamos iniciando mais um vídeo de oração aqui no nosso canal, mais um devocional, e eu quero convidar você para estar conosco, para receber esta oração, todos os dias, neste horário, nós temos aqui o nosso devocional. É um prazer, é uma honra ter você aqui conosco, para juntos nos alimentarmos da palavra de Deus, e também estarmos orando e clamando ao Senhor pela tua vida. Você já agradeceu a Deus hoje? Se você ainda não agradeceu, então agradeça, seja grato ao Senhor pelo fôlego de vida, pela oportunidade, por mais um dia que se inicia, e nós temos a oportunidade de estar juntos aqui, orando e clamando ao Senhor. Mais uma semana, que esta semana seja uma semana de vitória para a tua vida, para a sua família, para os seus projetos, e que Deus possa direcionar, que a graça, a paz e o Espírito Santo de Deus possa estar sobre a tua casa, sobre a tua família, e sobre a tua vida, tá bom? Vamos fazer o seguinte, você vai deixar seu like, o seu joinha, você já sabe, né? Todos os dias eu peço aqui o seu joinha, porque através do seu like, nós conseguimos alcançar mais pessoas. Então, para você não custa nada, mas para nós faz toda a diferença. Você deixando o seu like, ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber todos os conteúdos que nós postamos aqui no nosso canal. Lembrando você que todos os dias nós estamos aqui pela manhã, com a oração do dia, às 15 horas, com a oração por quebra de maldição e pelas causas impossíveis, e à noite mais um ato profético do Salmos 91. Então, se inscreve, ative o sininho, e você vai receber aí todos os dias, no seu celular, essas orações, tá bom? Nos comentários você pode exercer a sua fé, colocando o seu nome e o seu pedido de oração, tá bom? Nós seguimos com a nossa campanha missionária das cestas básicas, e todos os dias essa chave PIX está aqui na tela, para que nós possamos arrecadar dinheiro para comprar cestas básicas. E a nossa missão aqui, todos os vídeos, é conseguir pelo menos o valor de uma cesta básica, que é R$ 90. Eu sei que aqui tem muito mais do que 90 pessoas para nos ajudar aqui, que vai ter acesso a essa oração. Então, você que pode nos ajudar, tá aqui, a chave PIX está na tela, musicasgospel40.com, faça a sua oferta, irmão. Eu creio que esse vídeo aqui vai ter, nós alcançamos 400, 500 pessoas, e eu tenho absoluta certeza, se você doar um pouquinho, cada um doar um pouco, nós conseguimos o valor de R$ 90, e conseguimos uma cesta básica, para estar ajudando um pai de família e uma mãe de família. Então, está aqui, faça a sua oferta, você pode doar R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 15,00, R$ 20,00, R$ 50,00, o valor da cesta, R$ 90,00, aquilo que Deus colocar no seu coração, aquilo que estiver ao seu alcance, que Deus possa multiplicar 100 vezes mais aquilo que você ofertar na obra do Senhor. Creia que você não está ofertando em qualquer lugar, não, você está plantando em uma terra fértil e vai multiplicar na tua vida aquilo que você semear nesta terra, tá bom? Eu tenho uma palavra direcionada dos céus para a tua vida, Marcos capítulo 4, versículo 35 e diante, vai falar sobre uma passagem muito conhecida, quando Jesus ordena para os discípulos atravessarem para o outro lado do lago, Jesus ordena, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro, para a outra margem. Note que é uma ordem imperativa, o Senhor não está dando a oportunidade, Jesus não está dizendo assim, vocês querem ir ou tem a escolha, não, Jesus está dizendo, passemos. Jesus está ordenando, e quando Jesus ordena, então é necessário obedecer, e é assim que os discípulos fizeram. Agora, o propósito que Jesus tinha é muito maior, por quê? Porque se tem alguém que conhece muito bem aquele mar, aquele lago, que na verdade era um lago, era daqueles pescadores, e a probabilidade de ter uma tempestade. Porém, Jesus em vários momentos vai nos apresentar situações diferentes, e em cada atitude de Jesus em que ele nos apresenta, nos demonstra uma lição ou algo, um propósito especial para a vida de cada um de nós. E primeiro, Jesus está tirando aqueles pescadores daquela terra, após ministrar algumas parábolas para aquelas pessoas, Jesus, ao final do dia, vai convidar, ordenar os discípulos a atravessarem. E os discípulos, nós bem sabemos, lá no meio da navegação, eles vão enfrentar uma grande tempestade. E por que Jesus tirou os da terra para levar para o mar, para passar por uma luta? Porque Jesus muitas vezes vai fazer isso para forjar o nosso caráter. E às vezes tudo que está bem, de repente basta você obedecer, o vento começa a soprar, não é assim? Às vezes do nada sopra-se o vento na sua vida, você enfrenta uma tempestade? Mas é necessário. Terra é estabilidade. Mar, instabilidade. Terra, estabilidade. Os discípulos estão aqui, estão ouvindo as palavras. E Jesus vai convidar para vir para o mar. Terra de instabilidade. E por que? Por que Jesus faz isso? Porque é no meio da adversidade, é no meio da dificuldade, que você vai ver que há um Deus que cuida de você. Que Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. E quando você não tiver aonde alavancar, aonde ancorar, Deus vai ser o seu socorro bem presente na hora da angústia. É tanto que Jesus está dormindo na angústia. Porque mesmo a tempestade acontecendo, e os discípulos pensando que ali eles vão perecer, Jesus está dormindo. Porque o mesmo Jesus que ordenou para que eles fossem para o outro lago, é o mesmo Jesus que garante que esta palavra vai se cumprir. Se Jesus disse, vai passar para o outro lado do lago, pode acontecer o que acontecer, irmão. Pode a tempestade vir, pode o vento soprar, mas se Jesus falou, vai acontecer o que Jesus falou. Então, a palavra é essa para o teu coração. Talvez você não está entendendo essa tempestade, mas Jesus te tirou de uma estabilidade, te colocou em um ambiente que é instável, para que você possa confiar, entender que Ele está no controle. E que ainda que a tempestade venha, você não vai perecer. Porque a palavra que Ele fez sobre a tua vida, vai se cumprir. E a palavra vai dizer, que eles chegaram do outro lado em Gadara. E ali, propriamente, vai começar também a fazer um outro milagre, porque ali havia um homem demoniado. Então, se Jesus falou, pode ter certeza que vai acontecer. Guarde essa palavra no teu coração. Eu quero orar pela tua vida agora. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, porque nós estaremos orando por você. Querido e amado Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por mais este momento de estar na tua presença. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Nós sabemos que grandes são as aflições e as tempestades que nós enfrentamos na nossa vida. Mas que nós possamos entender que o Senhor está no barco. E que nada vai nos perecer. Nada vai fazer com que nós paramos, com que nós possamos sucumbir em meio a essas ondas. Porque o Senhor é fiel. Vai de encontro aos teus servos, que neste momento estão passando por uma situação difícil. Pai, que o Senhor possa trazer a paz, a tranquilidade ao coração. E entender que este momento difícil vai passar. Esta tempestade vai ter que ir embora. Porque o Senhor tem poder para acalmar o mar e o vento. E assim o Senhor vai fazer para que haja bonança neste ambiente, neste cenário. Entra, Senhor, com provisão em cada vida, em cada situação, em cada pedido de oração. E entrega vitória ao teu povo. Nos dê um dia de vitória, de bênçãos, a tua presença. E que o Senhor possa abençoar os teus servos mais uma vez. É o que eu te peço em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê no poder desta palavra? Então comenta aqui e diga, Eu tomo posse da minha bênção. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possível. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ative o sininho para receber todas as orações que nós postamos aqui. Um forte abraço. A paz do Senhor. Não se esqueça de nos ajudar através da obra missionária das cestas básicas. Deus abençoe e multiplique sobre a tua vida. E até a próxima oportunidade.